A cada 2,5 minutos, um brasileiro descobre que tem diabetes. A doença que é responsável por uma morte a cada 7 segundos no mundo é o tema de debates aqui no Senado Federal. O Fórum Nacional de Diabetes tem como objetivo difundir informações sobre a doença com destaque para programas e práticas educacionais e de conscientização. Esse fórum é de importância extrema para o tratamento e ampliar o conhecimento do diabetes. Não só aqui no Distrito Federal, mas para todo o país. Aqui no Distrito Federal nós temos experiências exitosas ao longo desses últimos 26 anos com muitas conquistas no tratamento do diabetes. Nós disponibilizamos todos os insumos, os itens, algumas insulinas especiais e alguns medicamentos que só tem aqui no Distrito Federal. É importante também a gente começar a discutir com pessoas que legislam sobre como nós podemos fazer para melhorar a qualidade de vida e melhorar o controle glicêmico das pessoas que têm diabetes em nosso país. Evitar e tratar bem os que já têm. No fórum, os médicos presentes ressaltaram que o diabetes pode ser evitado e alertaram a população para isso. O diabetes pode ser evitado, sim. O diabetes pode ser evitado especialmente o tipo 2, que é o que está associado ao estilo de vida, hábitos de vida. A obesidade é realmente o principal fator que leva uma pessoa a se tornar diabética. Então, as linhas de cuidados para o tratamento da obesidade que estão sendo divulgadas amplamente como um programa de governo, ela tem essa intenção. Atualmente, o Brasil possui 3% do total mundial de diabéticos. A porcentagem pode até parecer pequena, mas isso equivale a 11,6 milhões de pessoas.